No palco de um pequeno bar Eu nunca imaginei Que fosse encontrar você Assim, fora do sonho Eu sonhei, te encontrei E só eu sei O tempo que eu te esperei Na busca das minhas canções Me ouvindo tocar Em cada verso que eu cantar É pra ela A busca das minhas canções Veio me iluminar Meu amor Estou aqui Estou aqui Vem ouvir os versos Que escrevi Eu sempre acreditei Que fosse encontrar você Assim como no sonho Que eu sonhei Que eu sonhei Te encontrei E agora eu sei Você é mais do que esperei Esperei A busca das minhas canções Me ouvindo tocar Em cada verso que eu cantar É pra ela É pra ela Estou aqui perto de mim A busca das minhas canções A busca das minhas canções Veio me ouvindo tocar Veio me iluminar A busca das minhas canções Me ouvindo tocar Meu amor Meu amor Meu amor Estou aqui 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 Legenda Adriana Zanotto